Fique sabendo de tudo com José Lioleite. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, realizou hoje, sexta-feira, dia 12, no auditório do Fórum da Comarca de Açaré, uma audiência pública sobre os procedimentos de biometria obrigatória para os municípios de Açaré, Antonino do Norte e Tarrafas, localizados na região do Cariri Oeste do Estado. O vice-presidente e corrigidor regional eleitoral, o desembargador Inácio de Alencar Cortês Neto, presidiu a solenidade, a qual teve as presenças do doutor juiz de direito Erick Bezerra Tavares, do promotor de justiça doutor José de Deus III Pereira Martins, do doutor Rômio Moreira Conrado, juiz auxiliar da Corrigidoria Regional Eleitoral do Ceará, além de prefeitos, vereadores, secretários dos municípios que compõem a 18ª Zona Eleitoral. Na ocasião, a coordenadora de administração do Cadastro Eleitoral, Lorena Belo, fez apresentação técnica com dados e informações importantes sobre o processo de revisão biométrica no Ceará e nos municípios. O prazo para os eleitores realizarem a revisão biométrica obrigatória vai até o dia 31 de outubro para os três municípios. José Lio Leite